Olá, muito bem-vindo, muito boa noite, bom dia, boa tarde, depende do horário que você estiver vendo essa live. Eu sou Leonardo Costa, estou aqui fazendo Jornada Herói ao vivo, comentando sobre os eventos que estão acontecendo nesse workshop online, com vários webinários, 18 webinários. E hoje nós vamos falar sobre autoestima, esse temazinho tão procurado, como trabalhar a minha autoestima. O que é autoestima, Leo, primeiramente? Auto, a autoridade, você mesmo, estima, ter apreço, ter admiração, ter carinho, ter um movimento positivo de admiração, vamos colocar dessa forma. Eu tentei evocar aqui as minhas memórias para não ter que olhar no dicionário, mas se vocês olharem lá, vocês vão encontrar explicações parecidas com essa. Então, é aquela estima que você faz para você mesmo, autoestima, ok? Então, por que falar de autoestima? Porque autoestima é muito importante em todas as áreas profissionais e pessoais, e afetivas e sociais. Então, em todas essas áreas nós interagimos com pessoas e nós estabelecemos relações com essas pessoas. E nesses processos relacionais as pessoas podem nos estimar ou não. Só que, à medida que essas pessoas vão estimar-nos ou não vão nos estimar, depende do quanto nós temos a capacidade de fazer isso com nós mesmos. A medida que eu tiver autoestima, o quanto as pessoas vão olhar para mim e também terem a capacidade de estimar, de me estimar, me ter como algo da estima dele, algo do grupo afetivo, algo do grupo de ser um querido dele. É mais ou menos assim que funciona. E aí, o que é interessante é que muitas vezes a gente quer ter autoestima, mas a gente não faz a menor ideia do que fazer para ter autoestima. Então, na live anterior, que foi a live número 4, não foi a live número 5, eu acabei errando, perdão, já deixo a minha erratazinha aqui nesse vídeo. A live anterior não foi a número 4, não foi a número 4. E essa que é a número 5. Eu disse na anterior que era a número 5, mas não era, tá? Então, na live anterior, nós falamos que a nossa mente tem um mecanismo revolucionário de ativar uma emoção a partir de outra. Léo, por que isso existe? A mente funciona dessa forma. É a mesma coisa que perguntar, por que as folhas são verdes? A cor que a natureza estabeleceu capaz de realizar a fotossíntese com a luz do sol é verde. Podia ser azul, podia ser vermelha, podia ser... E tem folhas azuis, tem folhas vermelhas, né? Mas é o verde o predominante. Então, o nosso cérebro funciona dessa forma. Lá no sistema límbico, né? Que é a parte que processa as emoções. Se você sente uma emoção, você automaticamente sente outra, né? Isso dispara uma sequência de emoções, tá? E o interessante é que quando eu libero a carga emocional... O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que você está com raiva. Raiva é uma emoção antagônica da motivação. Então, se você quer ser uma pessoa mais motivada, libere suas cargas de raiva. Como é que a pessoa faz para liberar cargas de raiva? Botando a raiva para fora. E como é que a gente... Isso, eu estou só dando um exemplo, tá? Não estou falando que a gente faz isso na jornada, não, tá? Vamos devagar. Então, como é que se bota a raiva para fora? Raiva é uma excelente maneira de botar a raiva para fora. É você movimentar o corpo. Então, é você fazer uma atividade física, um karatê, botar a agressividade para fora, gritar, né? É você fazer boxe. É você correr na praia. É você fazer meditação. Entrar em sintonia com o corpo também libera emoções de raiva. E aí você vai trabalhando a sua raiva. Quando você libera a sua raiva, automaticamente você resgata a sua motivação pela vida. Por isso que as pessoas que praticam esporte, atividade esportiva, elas têm mais... Elas estão vivendo a vida com mais sentido. Elas estão mais conectadas com a vida. Elas estão mais motivadas para o que elas estão fazendo. E aí, o grande pulo do gato, tá? E é por isso que eu venho dizer por que o Body Mind Talk, que é o sistema que está por trás do workshop Jornada Herói, tá? Jornadaherói.com.br Se você está chegando agora, é um workshop online, ao vivo, 100% gratuito, onde nós estamos fazendo reprogramação emocional. E serve para todos os problemas. Todas as questões que vocês tiverem podem ser resolvidas com a Jornada Herói. Claro que tem casos que são mais... Que as questões são mais profundas e as pessoas estão em um nível reativo muito mais intenso, né? Que aí, nesse caso, seria interessante uma ajuda, um acompanhamento de um profissional da área de saúde mesmo, tá? Mas a maioria das pessoas estão com sintomas, esses corriqueiros do dia-a-dia, né? Ansiedade, né? Que é o chamado também de pensamento acelerado. Ou falta de energia, né? Como algumas pessoas conhecem como depressão. Falta de motivação, falta de foco. Todos esses sintomas mais comuns do nosso dia-a-dia. A jornada reequilibra. Então, é uma jornada de resgate. Então, o pulo do gato, né? Que faz com que o sistema body-mind tal, que é o que a gente usa na jornada, seja o mais avançado do mundo. É que você consegue mapear o que faz com que você não sinta a emoção que você quer viver. Por exemplo, quer viver autoestima? Quer ter autoestima? Sabe o que está por trás da autoestima? Sabe o que impede você sentir a autoestima? Sabe? Sim ou não? Posso perguntar a você que está aqui online comigo, no Periscope. Se você acha que sim, você manda um comentário para mim. Eu não vou dizer seu nome. Não se preocupe. Vai ficar anônimo. Com a palavra S. Ou então escreve sim. Se você estiver no IGTV também, bota um comentário. Escreve sim. Me marca. Arroba Psicoenergético. E se você estiver também no YouTube, faz um comentário e me marca. Arroba Psicoenergético que eu vou receber a notificação e vou poder ir lá comentar. Tá bem? Então, sim ou não? O que está por trás da falta ou da baixa autoestima? Como é que pode uma coisa ser baixa e alta ao mesmo tempo, Léo? É porque auto de autoestima não tem a ver com altura. Tem a ver com autoridade. Então, um, dois, três, quatro, cinco. Vocês vão pedir ajuda aos universitários, às cartas. Não vão pedir ajuda a ninguém. Ok. Então, eu vou dar a resposta. Atenção. Um, dois, três e já. O que atrapalha a nossa autoestima? São duas emoções. Mágoas. Você carrega mágoa por alguma coisa que aconteceu na sua vida. Ah, Léo, não carrega mágoa nenhuma. Mas você tem autoestima? Porque a gente não gosta de sentir emoções negativas. Elas são desagradáveis. Ninguém gosta de sentir. Eu estou do lado das emoções positivas. Mas, muitas vezes, essas emoções a gente sente e esquece. Então, a gente só consegue saber que tem elas por conta dos sintomas delas. Então, se você não tem autoestima, é porque, possivelmente, você tem algum processo de mágoa que está recalcado. Recalcado é o nome técnico da psicologia, né? Que é quando a gente esconde alguma coisa, oculta alguma coisa dentro da gente. Você bota um calço. Por isso que é recalque. Recalço. Você calça, você bota um peso em cima e quer ocultar. Então, você esconde as mágoas. E aí você fala, ah, não tenho mágoa de ninguém. Mas, se você não tem autoestima, é sinal que, possivelmente, tem um processo aí que você não sabe que tem. E calma que eu já vou explicar como é que faz para tirar. Como é que faz para resolver isso. Então, outra emoção também, que é uma emoção negativa. Então, respira profundamente, né? Toda vez que a gente ouve uma emoção negativa, é muito bom a gente respirar profundamente para a gente se preparar. Porque as emoções negativas, às vezes, mexem com a gente. Então, a outra emoção que atrapalha a gente ter autoestima é a culpa. Então, qualquer coisa que você tenha feito na vida, que, de repente, você se achou culpado por alguma coisa, né? Aquilo, às vezes, a gente esquece também, a gente recalca também. Mas, eu nunca consigo ter autoestima. Eu nunca consigo me sentir bem sucedido. Eu nunca consigo... Ó, quais são as emoções da autoestima? As pessoas que estão em autoestima, com autoestima, elas são pessoas bem sucedidas. Elas são pessoas cooperativas. Ou seja, elas sabem cooperar com as outras. Elas vivem de forma cooperativa, interdependendo, trocando coisas com o mundo. Nunca querendo só para si, nem querendo só dar. Querendo dar e receber. As pessoas também, com autoestima, né? A minha cola aqui, ela fica... É uma cola eletrônica. Ela fica fugindo, tá? Deixa eu só pegar ela aqui de novo, rapidinho. Eu botei o dedo aqui em cima para não sair aqui. Vamos lá. Então, tá. Pessoas com autoestima também são pessoas apreciadas pelas outras. Sabe aquela pessoa que todo mundo aprecia? Pessoa com autoestima. Pessoas autênticas, né? Que falam aquilo que sente, né? Sem medo do que as outras vão achar. Isso tem a ver com autoestima. Pessoas interessadas pela vida, interessadas pelo mundo, interessadas pelas histórias das pessoas, interessadas pelo melhor da vida. Pessoas que se sentem dignas, dignas de ter o melhor da vida. Pessoas que são produtivas, pessoas que são engajadas, né? Que criam engajamento com as outras, que querem se conectar com as outras. Tudo isso é ter autoestima. Agora, se você não tem essas emoções, é porque deve ter emoções de culpa e mágoa. E as técnicas de programação psicoenergética que nós fazemos lá na Jornada Herói, elas eliminam essas emoções de culpa e de mágoa. Usando uma técnica chamada Programação Psicoenergética. E elas também fazem com que a gente resgate essa autoestima. É um processo mágico, incrível, muito intenso. E que você vê os resultados na hora. Você faz um treinamento de cerca de 20 a 40 minutos. Alguns são um pouco mais longos. Mas depois que você faz os exercícios de programação psicoenergética, você sente o efeito na hora. Então, por causa disso, por causa dessa sequência de programação psicoenergética que nós fizemos, inclusive nós estamos nesse ponto na Jornada. Jornadaherói.com.br Entra lá, você vai assistir um treinamento para autoestima. Nesse momento é o que está online lá. E ele só vai ficar até hoje. Tá certo? Amanhã já vai entrar um outro treinamento. Que é o treinamento da vitalidade. Então, se você não está acompanhando a jornada, Se você quer conhecer a jornada, vai lá e assiste hoje à noite. Porque amanhã de manhã já vai entrar outro. Então, na treinamento da jornada, nós vimos a história do Doutor Estranho. Doutor Estranho não. Doutor Incrível. Perdão. Eu sempre confundo o nome dos dois. Então, a jornada herói contra... Eu cheguei a ficar tão nervoso. Eu sou tão fã do Doutor Estranho. Da Marvel. Mas é o Doutor Incrível. O Senhor Incrível. Das histórias em quadrinhos da Disney. Que saiu até o filme 2 agora, se não me engano. Mostra o Senhor Incrível sentindo a autoestima. A autoestima está muito conectada A quando você não está vivendo a vida que você quer. Quando a pessoa não é autêntica. O que eu disse? As pessoas com autoestima são autênticas. O que é autêntica? Ela fala o que está sentindo. Então, se você está em um trabalho que você não gosta. Mas você está ali porque você precisa do dinheiro. Você não está sendo autêntica. Você fala, Léo, como é que eu vou largar meu emprego? Eu vou ficar desempregada. Eu não vou ter... Como é que eu vou me sustentar? As pessoas que são autênticas, elas conseguem externar o que estão sentindo. E automaticamente vão buscar uma outra oportunidade de emprego. Por que tem que ficar só naquele de repente? Aí a pessoa fala, ah, mas é por N razões. Se você resgatar a sua autenticidade, né? Por isso que é mágico a programação psico-energética. Basta resgatar o que impede que você seja autêntico. E automaticamente o ímpeto de ser autêntico vai fluir em você. E você vai ter coragem de falar, olha, eu não gosto muito de trabalhar aqui. Às vezes o seu chefe nem sabia disso. E ele vai fazer com que você... Ele vai te dar uma outra oportunidade. De repente ele é na empresa ou você vai para um outro emprego. Tudo pode acontecer, né? Mas o Senhor Incrível estava com um problema parecido com esse. Ou seja, ele não estava se sentindo à vontade no emprego. Porque ele era um herói. Ele queria ser um super-herói. E de repente ele recebe uma proposta. E aí a autoestima dele melhora. Então eu mostro isso nos dois treinamentos. E mostro também, antes da programação psico-energética, um clipe da banda Titãs. Os Cegos do Castelo. Que mostra o porquê nós entramos em processo de culpa. Que é a emoção que bloqueia a autoestima. Então eu já quero agradecer aqui, encerrando essa live, agradecer a todas as pessoas que acessaram o site. Muito acesso teve no site jornadaheroi.com.br Teve muito acesso. As pessoas estão assistindo os treinamentos. As pessoas estão me dando feedback. Eu estou muito feliz com a jornada desse ano. Estou fazendo essa live para encerrar o ciclo de treinamentos de autoestima. Só tem duas jornadas por ano. Então nós só temos essa oportunidade duas vezes por ano de trabalhar nossa autoestima lá na Jornada Herói. Então eu quero agradecer de coração a cada um dos feedbacks que eu tenho recebido. Na página do site, no YouTube, no WhatsApp. Então se você está chegando agora na jornada, tem um grupo WhatsApp que você pode participar. Você colocando o seu e-mail lá no site, você vai receber as fichas de treinamento para participar da jornada. Você também vai ter acesso aos treinamentos primeiro do que todo mundo. No grupo WhatsApp eu mando o link do treinamento primeiro antes de mandar por e-mail. Mas você também vai receber todos os treinamentos por e-mail, tá? Lembrando que a Jornada Herói é um treinamento de psique energético, um workshop com 18 webinários, onde você consegue reprogramar todo o seu sistema de crenças, né? Mexer de uma forma muito profunda. É baseado num sistema revolucionário, o que tem de mais novo no mundo em psicologia energética, chamado Body Mind Talking, tá? Os resultados são incríveis e o meu convite é para você participar da jornada. Então entra lá, assiste. Eu estou lá à sua disposição. Estou um pouquinho diferente, tá? Estou sem barba, estou sem bigode, mas é o mesmo coração. Um pouquinho melhor. Mas entra lá, faz, aproveita, manda um comentário para mim. E esse é o que eu posso fazer. Eu disse em outra live, né? O que eu posso fazer é dizer esse sim para você e dizer aqui está a minha mão. Venha. Agora, o sim, a participação, é você que faz. Você está afim de melhorar a sua autoestima na área afetiva, né? Muitas vezes a gente está vivendo aquelas relações que a gente não está vivendo o ideal. Muitas vezes na empresa a gente não está vivendo o ideal. Muitas vezes na família a gente não vive o ideal que a gente queria. Tudo isso baixa a nossa autoestima, né? Então, quer mudar isso? É a sua hora de mudar isso? Então, a oportunidade está aqui. O convite está feito. Eu te vejo você lá no site. Eu te vejo você no site. ficou redundante. Mas eu te vejo no site, tá certo? A gente se conversa, a gente interage nas redes sociais aí. Quero deixar um beijo gigante aqui para cada um de vocês. Fiquem com Deus. E a gente se vê lá na jornada. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.